Vão embora jogar, é isso aí, vamos ver de verdade, opa opa opa, calma aí, vamos mirar nele Peguei um, peguei um, vamos ver o próximo, vamos ver o próximo, vamos ver se a gente Encontre o próximo, calma aí rapaz, sai da frente, deixa eu ver se eu acho um, calma aí, calma aí, opa, 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 aí, aí, nossa, foi, calma, opa, tacou o rapaz, ixi, morreu, morreu, já era, já era, já era, joga a bombinha ali, vai, vai, vamos ver, galera E aí . . . A CIDADE NO BRASIL Que susto! Eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa Eu sou ruim demais de mira Eu sou ruim demais de mira Olha você, meu irmão Tem mais um problema agora Vamos voltar E esse sera escapou por pouco Escapou por pouco Escapou por pouco Escapou por pouco Escapou muito Acabou a missão, vou pegar uma arminha aqui e ver o que é isso, eu matei o cara com o que é isso Essa arminha é mais forte do que a outra que eu estava fazendo Ah não, vamos ver, vamos ver, ali, 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 nossa, não consegui ir Ali, 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 vamos pegar Asparece E as portas aqui, ali, 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 ali Elementos miniatlos são dores Vamos viajar O que é isso? O que é isso? Cheguei Opa, tem um aqui Vamos ver Ah, morri Vamos pegar eles, vamos pegar eles Eu acho que eles estão no meu bem Vambora Ah, 3 contra 1, 4 Vou pegar, vou pegar O que é isso? Aí galera, conseguimos mais um Estrela O que é isso? A CIDADE NO BRASIL